Foi, voltou. Um, comece... Foi... Sul! Imperial MBR, grande final. Vale vaga na IEM Dallas, campeonato mundial. A Imperial é Brasil e vem de Fer, Vini, Fênix, Voltale, Fala, hein? É... Brasil! Foi, Imperial! Brasil! 30, 29, 28. 27, 26, 25, 24, 23, Fer, Turtle, 4x4. E o MIBR vem de Exit, J, Turtle, Shellywood, MIBR Brasil. Ei! Brasil! Ei! Brasil! Tempo e espaço aqui, tá brugando legal, cara. Quer que eu dê uma pausada? Não, relá. Talvez eu esteja muito adiantado. Não, não, eu não quero pausada, não. Obrigado. Ué, eu que eu dou uma pausada. Não, não precisa não. Ó, 51, talvez eu... Ó, eu tô 48, 47, 46... Ó, 47, 46, 46... Eu vou fazer a pausa, ó. 44, 43, 42... 41, 40... 40, é, e bomba plantou, e é isso. 3x2, ok, calma! Era 2x4, hein? Calma! Falem, falem! Olha o Falem, então. Beleza, hein? Professor Girafalen. E falou, pode deixar que eu defuso o aluno. Calma. E aí tá todo mundo esperando. Vem a trocação, Vini. O Vini tá louco pra trocar tiro, né? Porra, deitou o Jota, deitou o Uti. Não vai subir ninguém, o Fer. Ele gosta de alegria, né, velho? É a cara do Cloud9 contratar um game de esse time horroroso, mano. Que da hora, velho. Nossa, vai continuar sendo meme pra sempre. Que da hora, velho. Que legal manter esse meme, velho. Cara, teve um rolê também. Ah, ó. Tá rolando, né? Coisas do Twitter aí. Eu acho que pode, cabe um quadro nos donos da praça, que é vocês comentar twitters de pro players. E aí o Elis, ele postou, né? Um meme de Leonardo DiCaprio. Com o Leonardo DiCaprio ali, ó, fazendo uma frase, falando que, neste momento, somos o melhor time do NA. Nós, contra a Liquid, seria 50-50. E aí, embaixo, Liquid 2-0. Parece que o Elis não gostou das declarações aí do Maestro Júnior, viu? O Maestro Júnior, ele é God, mas ele força a barra. Essa rampa, tranquilo, velho. Não precisa de AW pra segurar essa rampa. Essa silenciadinha. Ela tá ao crime. É que é uma trocação cima-baixo, né, velho? Ó lá, ó lá. Com o canal, né, de cima-baixo. E o Fênix ali. Ué, deixou a B mesmo, Fênix? Moça! Moça! Sem tempo! Sem tempo! Sem tempo! Meu amigo! Caralho, apertei cola no bomb, mano. Esse meta de ficar atacando coisa no plant e tal é meta do ultra-FPS, inclusive, viu? Molotov, HE no plant final de round, velho. Olha a influência aí, velho. Hum, vazou o cano. Vazou o cano. É o Uji. O Fênix, ele tem que segurar mais um pouco. Caiu o Fer, mas o Fer tinha matado o Exit. É 2x2 e vão pra... Ai, ai! Nossa! Blockado. Já tinham avisado, é Vini, 1x2. Será que ele vai... Ele não vai desconfiar que o Jota foi pra base? Tá dando a volta nele. O Jota jogou demais agora, olha. O Jota, mano, esse moleque joga demais, meu cérebro. Eu peguei o de uma parede. Tem gente que acredita, é o dono do gordalho. O gordalho é o dono da mentira. E você acredita. Não, você comer... Eu já te vi comendo muita coisa, uma parede, beleza. Eu acho que você andou e bateu com o pé ali. Porque realmente não fica parede de comida quando tá... É, tô falando só quando você tem o pé. Tem oito cachorro na casa. Aí tem um negócio na parede, põe um BT. Que isso, Vini? Caralho, Vini fala e deu uma segurada. Olha o... Hum, sem tempo. Ah, C4. Nossa, sem cover. Olha lá. Ai, parou. 1x1. Cara, 6x3. Praticamente level 21. Não me coloca nesse balde aí do conteúdo do BT, não. Não, eu tô falando que você poderia ser mais, cara. Per. Caralho, chegou o navio. Chegou o navio aí. Você é mais, BT. Você é mais. Eu tô ligado. Obrigado, bicho. Obrigado. Olha o botão. Que beleza de round do botão, hein, mano? Matou o da B. Ué. Opa. Gelou, hein? Gelei muito. Eu gelei aqui. Depois do que a gente viu o Henrique, né? Que pra não morrer ele se jogou, né? Sim. Se ele conseguir plantar, ele já é. Não vai. Ele não dá nem tentar plantar, velho. É ficar de boa. Foi roundão do Imperial aqui, viu? Porque agora dá uma mais estabilizada. Cara com quatro armas. Cara, eles foram meio que... O round que mudou a história pra eles foi eles guardar naquele... É foda, velho. Pô, tá saindo 12 aqui, hein, mano? Ah, Imperial 10, MIBR 3. O time da Imperial hoje num CS adulto. Adulto, velho. Ah, e é hoje que a gente vai ver uma vitória do Imperial? Uma vertigo contra um time bom, velho? Cara, eu não sei se é isso, mas a Imperial tá jogando mais um campeonato e chegando em mais uma final, né? Tipo assim, os bichos chegam na final, né? Pro. Não, aí o cara bota bom, entre aspas. Vocês estão de brincadeira, porra. É 3-0 no RMR das Américas. O MIBR no Grupo A do RMR das Europa tinha passado o trator no Grupo B, então, era LED. O MIBR tivesse jogado na Europa, era a Legends, porra. Juntou cinco caras, se conheceu na lã. Beleza, olha aí o Fênix. Hoje tem clutch do Lincoln Lau. Fênix. Existe a zika gigantesco, tá ligado? Gigantesco. Voltando. Eu não falei nada. Que isso, Fênix? Calma. É rush, é rush. O que é isso? Eita, é rush? Acabou. Meu Deus. É o rolo compressor da Imperial, velho. Bombe A é da Imperial, a C4 tá plantada e é 4x2. Meu amigo. Você deve ter reparado o tsunami vindo, Tigrão. Você deve, velho. Eu aqui não, velho. Você não sentiu? Você tava em polvidão. Não, assim que você é pocazinha, que é isso aqui. A gente fez uma jornada toda, mano. Não é. O problema não é esse. Hum, olha o Fênix. Quem é que eu gosto? Faz o ex, faz o seu nome, Linho. Faz o seu nome. Hum, hum. Teve um post que eu vi. Quem que é o menino? Ex, Michel, o BT, ele, minha. Para de pedir jogo equilibrado. Não. Pegar o conteúdo de volta, velho. Mas peraí, né? 14 a 3 engana, velho. Será? Não, Gal. Aqui, síndico. Pode dar, síndico. Pode dar. Olha lá. Síndico vai chegar aí. Pode dar. Nossa. 14 a... Vamos ver. Vamos ver se tem medo aqui nesse teste ou não tem. Dá, dá, síndico. Aqui pode dar. Acabou mesmo. 30 segundos é o Tchelo, ó. O Tchelo, ele tem que escolher um lado. É que o Woody tá cobrindo ele. Nossa. Vini, Félix. Vai aí, ó. Vini tem que plantar. Ele tem que plantar. Ele vai plantar direto. Vini é inteligente, ó. Ele sabe que a única chance dele plantar era essa. Não precisava nem ganhar o round. 14 a 4. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Olha lá. E foi o Pururukas pique a jogada. Aí queimou. Cara, na minha época era só um Dona Nona de boa, velho. O Tchelo. Dona Nona de boa? É. Dona Nona foi um dos maiores que já rolou, né? Hum, ó a Tech Nine. Fer. O Fer tá ligadinho aqui. O Fer tá ligadinho aqui. Só joga de Tech Nine, 5-7 e P250, velho. E tá matando. Tá matando com as três. O IBR vai voltar aqui, velho. Os 14 a... É no risco a torcida da Imperial aí, IBT. Tá comentando. Ó, áudios vazados aí. Que isso, Jota? Nossa, o Fer, que isso, Fer? E ó o Tchelo, na beirola da Smoke, ó. Vão desconfiar? Não vão, ó. Já com... Ah, só que aí você não tá vendido. Ainda conseguiu dar muito dano. É só se passasse dois ali, né? Vem HE, vem Molotov. O Turtle não tem Smoke. Ele tá pedindo pra alguém apagar ele. Meu Deus. Sopra. Não, acabou. Acabou, acabou. Ou não. 12 segundos. Vai me BR-sar? Não vai. Tá plantando num lugar escondidinho ali. O Exit não precisa ir. Ele vai ter que ir. O Exit não tem arma próxima onde Exit. Ele vai confiar no 3x1? Ele não vai. Ele não vai. Ele vai? Ele não vai. Pegar a W aí, ó. Tá vendo que alguém entrega, né? Ué, ué. Mas ninguém vai entregar não, hein? 14x6 eu vou, velho. Oi, foda-se. Ó lá. Mano, só de tirar a cara você ganha um round, né? Eu falo, velho. Eu falo só de tirar a cara... Mas você vai tomar a terceira? É. Não. Aqui eles já conversaram um dia todo de treino sobre quando a gente tiver 15x6, o que que a gente faz? 15x5. Tipo assim, já rolou essa conversa? Já rolou. Já rolou. Já rolou. Eles têm um protocolo pra essa situação. É rush B até perder? Talvez. Ó a CZ. Ó a CZ. Ó a CZ. Opa. Não tem nem kit. Não tem kit. Hum... 16x6. Vitória do time da Imperial. Caramba, vitória maiúscula, hein? Mano, 23 kills pro Fer. Convence. E agora está a Um Mapa da IEM Dallas. Um campeonato mundial bom. Um bom campeonato mundial. Tamo junto aí? Tamo. Como é que você tá? 17x6. 16x6. 15x6. 14x6. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Nossa, ulti. O tigrão foi de base? Cadê o tigrão? Ulti. Cara, o ulti salvou aqui até o... Ai. É. 2x2. Ele ficou vivo. Não, mas ele salvou. Ele salvou. E essa C4 tá dentro da smoke. Acabou. Ficou bom o round, ó. Ó. Ai. Deu HS. Ué. Tá tudo cagado, galera do IBR. Meu Deus. Impossível. Meu Deus. Nossa, velho. Impossível. Impossível. Será? É uma bala em cara do ferno. Meu Deus. Nossa. Fala do turtle. Fala do turtle. Fala do turtle. Ô, 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 ô. Aí vale a pena. Aí já é. E aí você é punido por não olhar ali o tronco, né, velho? Tem que olhar a árvore, né? O time do MIBR. Não, faca já era demais, velho. Faca já... Aí já era cavar, velho. Não, eu acho que valeu mais a pena pegar duas kills, que o round era... Ah, eu achei, mano. Era bobinho o round, mas tinha uma K e tal. E aí? E aí? Isso, Jota. É isso. Calma, calma. Calma, calma, que o Fer é... Ele é embaçado, velho. O Fer é... E mal sabe ele, né? Se ele tivesse aí de x-ray, radar, ele ia saber que era só entrar e plantar. Se ele conseguir plantar, já vai ser giga... Ai, ele... Caramba, mano. É... Agora o jogo virou... Tá bom, que isso? Ah, não foi o... Na... Ancientizinha. Legal, legal. 4 mais o pistol é jogaço, velho. 4 mais o pistol é jogo bom, velho. Man, meu amigo. Que isso? Ah, o bombear tá livre pro time da Imperial... Vai encontrar o ar, gente. Hoje, hoje. Eu não sei quantos... Eu acho que 3, 4... Foram 2, Nanuki, não foram? Que o Imperial tá achando esses rounds de Tech-9, Colete-2. Os bichos tá achando uns rounds chato de Tech-9, viu? Já foi aí pelo menos uns 2 rounds com esse daqui 3, né? E tem que guardar, velho. Não é achar o round aí... Não vou falar que é um round proibido, mas é um round aí que coloca, né? Um, um, um... Melhor aguardar, bicho. Melhor aguardar. Faltando aí, ó. 10 segundos. Tá vindo, ó. Ó, ó. Ó, 12 segundos. Parou. 10 segundos. Caiu a C4. Caiu a C4, cara. É ir na... Mano. Contra a Noviseta fez um papel importantíssimo de encher o saco na banana, tá ligado? O Vini, ele tava ali numa espécie de nico da banana. Olha o Fê... Olha o Fênix. O que é isso, Fê? O que é isso, Fênix? Qualidade, hein? Qualidade, que aí, Fênix, velho. Qualidade aí, velho. Porra. Round gigante. NTC, 6 MBR, 2 Imperial, Wood, Zaywood e Tchelo já estão guardando. Não pega aí, cê tá no clean feed. Cê fica na tranquilidade que cê vai ver o que cê não viu. Ah, e... Opa! Que isso, Vini? Duas kills pro Vini. Dos três que cobre o bombear, já foram dois. Vai vir a pressão pra cima do Turtle ou o time da Imperial vai parar? Olha lá, já tá escutando. Ele sabe que tem no campanário, ele sabe que tá ali pro tapete. Já chegou junto. Agora vai... Nossa, que isso? Eu achei que... Que isso? Eu achei que ia parar. Olha o que fez. Meteu a marcha a quatro aí e foi, velho. De lado, que isso, cara. Não é, não é. A Imperial chegou. Avertido? Mapo honesto. Zaywood, Fallen, devolveu. Tem que ser o Zaywood. Nossa, Fênix. Exit tá na... Que isso, Exit? Nossa! Ele vai, leva o outro. Fallen. Meou. Pegou a W. Olha o nome da W. Hum, lá ele não confesse, velho. O homem chegou e, de repente, o Cruzeirão tá aí com uma line competitiva do CS. Coincidência? Eu não sei, velho. Hum, errou um tiro que talvez não podia. O Fênix ainda queimou o Woody. Os dois estão fechados dentro do bombe. Que posição, não tem ninguém na areia, hein? O Vini matou o J. Será que funciona? Dois cruzados dentro do bombe sem areia? Não. Faltando 14 segundos. Vai me berrizar ou não vai, Imperial? Já pra... Meu Deus! Meu Deus! Deu certo. Ah, mano... Pra Imperial. Pra que plantar faltando 4 segundos, bicho? Sério mesmo, velho? Ele ainda pegou a vaga. Olha lá. Ô, mas você não vai olhar o peru, né? É brincadeira, velho. É brincadeira. Tem que tomar a piruzada mesmo, né, velho? Tem que olhar a piruzada mesmo. Mano, é inacreditável, mano. Sério, é inacreditável. É inacreditável, velho. Queria eu jogar o rio, velho. É, ó, ó, ó. Não vai olhar, vai olhar, não vai olhar, vai olhar. Turtle já levou o Fallen. Ó o biquinho. Ó o biquinho, ó o biquinho. O cameraman... Aí, fazendo pistola, as coisas ficam mais fáceis. Mi BR-8, Imperial-7. O torcedor hoje da Imperial, ele não tá muito pra conteúdo, não. A 20 grão. Esse rolê de pelo conteúdo, a rapaziada, né? A rapaziada que é 2-0 seco. Mas não sei se vai ter. Mi BR-9. Esse Mi BR é seleção. É seleção, minha. E a galera falava que era meme. Aí a galera falava, pô, você tá fazendo meme. Mano, esse Mi BR é seleção, cara. Você acha que o Mi BR é time? Não é. Olha o bolsalho, que isso. Chegar no 11-11 bem, o Mi BR... Não tem como o Mi BR... A única chance que o Mi BR tem é ir punindo a Imperial, pra Imperial não ter arma no 11-11, porque vai ser 11-11. Ó lá, ó lá, ó lá. Que isso, Vini? Ó lá. Acabou. Meu Deus. É o que eu falo. Era um com 14 e outro com 19. E tão indo na de quem? Na de quem? É dele. É ele. É ele. Boltalha. Ou não? É o Boltalha, né? Eita. Boltalha. Gata tempo aí o bolso, hein? Porra, não ganha. Não tem. A C4 ficou. Tá sendo plantada. Vai dar. Guardou, hein? Nossa. Cara, é Vini e Fênix. O Fênix tá lá no meio, avulso. Tem muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro. Cara, aqui é a essa, tá ligado? Tá tirado. Ó lá, ó. Ó lá, tirou duas armas, tá ligado? Caramba, aqui foi grande, hein? Foi grande. Tomei BR, né? Isso aqui foi melhor que ganhar um round. Melhor que ganhar um round. Ah, você tá falando? É, da Imperial foi. Tirar essas armas. Foi, foi. Melhor que ganhar um round. Foi, né, velho? Ó lá. Ih, o Fê caiu da floreira. Ué, ele vai alinhar? Ó lá. Fer. Falem. Ficou bom até pro MIBR 2x3 com a C4 plantada? É honesto, ó. 2x2, achou o round. Que isso? Achou o round. Ele viu o da tripla. O Turtle vai abrir rasgando. O Fênix vai passando. Ele sabe do da tripla. Eles têm molotov? Não tem molotov. Abriram junto. Será que hoje tem plant do Fênix? Fênix, ele sabe da tripla. Nossa, só que... Nem desconfiou. Nossa, o Turtle foi muito bom. Nossa. Tá surdo até agora o Fallen. Tá surdo até agora. Ele não pode puxar o scope. Ele acerta. Meu Deus, ué. Meu Fallen vira. Fer. Que loucura. 3x3. O cameraman se perdeu. O cameraman ficou. Vou naquele, vou naquele. Vou no outro. Quando vê, não foi nenhum. O Fallen foi muito god agora, mano. Que isso, Jota? Guardou. 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 Imperial. O Fallen foi muito god agora, hein? Ele tomou a pressão da vida dele. E ainda levou o dele, mano. Nossa, quase. Tiggery. Para um bueno Ainz, né, Tigrão? E ele vai falar conceitos avançados. Do CS moderno. É, velho. Caralho. Calma. Olha aí. Nossa senhora, mano. Cara. Deletado, mano. Cara, eu, eu, você quer, eu, é uma, um, calma. Essa Tech Nine, ela tá cortando. E ele vai plantar e vai plantar legal. Achou esse plant aqui. Esse plant é gigante, velho. Esse plant é gigante, velho. Meu Exit é plant zero, hein? Será? É pedir demais aqui, né, velho? É pedir demais, velho. Opa. Se o Fer esmocar o Exit, ele se complica. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Exit. Estou me desculpando pro B, velho. As vezes que eles foram no A, deu errado. Põe no Fer, cameraman. Põe no Fer, ó. Vai entrando o J. Já foi o J. Já foi o Exit. Tem jogo. A Molotov termina de queimar. Eu falo. Ó. Estão esperando o Fer aparecer. Ele olha de um lado, olha do outro ali. Como um pugilista ali, ó. Vem, vem, bracinho. 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 Deu HS. Já chegou o Fênix por trás. Mata o plant. E vai matar o AW. 15 a 13 menos. É aquele negócio, né? Tipo assim, a droga existe. Mas tem que ficar falando que tá tendo ela, velho. Olha aí. Quatro kills pro Fênix, uma pro Fer. Meu, ó. Não mete esse louco não, Liminha. Tu não ficou. Você, a Matex, deve ter que ficar trocando várias ideias. Caralho, os cara é louco. Os cara é louco. Liminha virou prole. Ele é prole. Ele nem tinha mais. 4x. O Boltz vai pra cima. Ele foi pra cima só fazer a HEzinha. É, match point pro time do MIBR. 15 a 14. GG ou até caiu o Fer. Caiu o Exit. O Turtle tá com 40 de HP. O Vini... Mano, Vini de AW. Eu acho que eu nunca vi isso. No round do jogo, o Vini tá aí, cravadão de AW, pronto pra tomar uma flecha na cara. Meu Deus. Meu Deus. O Boltz devolve. 3x3. Vem a Molotov nele. Ele vai pra cima. Entrega o bomba. É 3x2. Tá queimando, bicho. Vai ter que ir. Falem em Fênix. Contra Uti. Jota e Tielo. É GG ou OT. Tem smoke avançado. Tielo posicionou. Tão beitando pro Tielo. Será que o Fênix vem... Vem de co... Meu Deus. Nossa, ele não faz ideia do que que tá rolando. Ele não faz ideia do cara da banana que acabou. Aqui é terceiro mapa. Aqui é terceiro mapa. 16... Meus amigos. 14 para o time do Imperial. Tá. 24, 23, 22, 21, 20. Aí, estamos juntos. Que drama, que drama. Pô, esse inferno acho que foi um dos melhores jogos assim que eu vi da... Foi por emoção, mano. Não é? Foi jogo jogado e... Foi violento, mano. E vai ganhar o pistol já pra não se complicar, né? Ou não. Cameraman? Tô com o cameraman? Tô com o cameraman? Então, tá no Tielo parado, né? É, então. O cameraman... O cameraman dormiu. O cameraman dormiu. O cameraman dormiu. O cameraman jogou a toalha. O cameraman jogou a toalha. É, tem o... Tem o... Tem o pro-perapeuta. Como é que é os bagulhos? É, caramba, você... É, tem o deutorapia. Deus, você desbloqueou aí. Você sabe onde que eu aprendi isso aí? No outro FPS, velho. Ah, é? Com essas opções de cor lá. No outro FPS. É, deuteranopia, protaronopia de mim. Tá aí. Nossa, o palha é um tiro proibido, hein? Eita, e queimou tudo. Nossa, o palha é um tiro que não podia, mano. Olha o tempo. 10 segundos. 10 segundos. O Fer matou 3. O Fer matou 3. Só as branguinhas passando ali, mano. Me BRzou. Ô, vai abrindo. Nossa, na cara. E agora só o Fer no bombe. Deu também, Wood. Guardou. Que round do Wood. Que isso, Zai Wood. Zai Wood. Mano, é que o Wood entrou muito encaixado. O Wood, ele... Ali é vantagem boa, velho. Essa Dust 2 do Wood é embaçada. Ó. Caramba, Fallen errou tiro. É só o Volts olhando aqui a B. Cai o Volts. Ô, Fallenzão, ele tá meio zicado hoje, hein, mano. Ele tá meio zicado hoje, velho. Tem muito tiro aqui, velho. A mãe de Ayrton Senna, tô aqui com ela. Com a irmã do Ayrton Senna, a Viviane tá aqui. Viviane, cê. Alô, São Luís do Maranhão. Zai que gostou, Zai, que delícia, Botão. Caramba, e é bazuca, hein. Olha lá, e olha o Fênix, olha o Fênix, olha ele. Buscar em casa, mano. Buscar em casa. Ah, vem a Flash Bang. Shellow. Matou o Fênix. Me berra que é guarda também, viu? Guarda, me berra. Já tá todo mundo pro 11 mil mais, 10 mil mais. Então, se bobear tem dinheiro até... Não sei, né, mas... Tem, 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 tem. É, então, aqui vale a pena até tentar atirar. É, até atirar duas armas aí, ó. Vale mais que o Fênix é tentar matar. Olha lá, o Woody vai ficar ali, dando aquela bisolhada. Vamos pra vizinha. Inclusive, falando em velhos aí, não sabe pra galera do Fórum Off, viu? Fórum Off? É, galera do Fórum Off. Ficou lá do Off-Talk. Antigo Off-Talk da Unigames, né? Direto que a galera pede o salvo lá. Eu esqueço. Me lembrei hoje. Já que eu lembrei de velhote. Aí o salvo. 2x2. É Woody, Exit, Vini e Boltz, hein? Os dois indo pelo CT. Woody ali no carro. Hum, teve Totem. O Exit pegou no Totem. Olha lá. E aí é só o Vini. Woody errou o tiro. Woody acerta de bola duro, que você vai chupando. E aí você vai chupando. Tipo aquelas de canela, né? Sim. Tô ligado, cara. Olha lá. E entrou no finalzinho pela varanda. Plantou. Esse time do MBR tá num azeite brabo, viu? Caramba. Oito a sete. Só ali o Vini. Vai pro intervalo aí do jogo. Oito a sete, mano. Vini. Acho que eles pagariam pra eu não usar, velho. Pô, louco. É, velho. Olha o pistol aí. Começou. Imperial de TR. Agora... Já entrou fundo ali, ó. Já entrou fundo, Michel. Tá vendo ali? Entrou fundo. É fake, ó. É fake, Liminha. Olha pro radar, Liminha. É fake. Entrou fundo e é fake. Fake entrada fundo do Michel. Olha lá. Vamos plantar. O MBR não tem kit ainda. O... O Vini lá. Cara de dual colete no MBR, velho. Pô, esse round aqui é proibidaço pro MBR, pro Imperial, viu? Olha. Opa. Opa. 2x2. 2x1. Fênix, Vini. Também está no YouTube com todas as análises. Pô, você acha que eu não revi. Eu vou revê. Eu vou revê. Eu nunca revi o jogo. Eu lembro de ter visto. Eu, mano, nessa época era que eu era um otário e fazia análise profissional do jogo, mesmo. Eu falava e explicava o jogo. Hoje em dia eu já entendi que, velho, quem assiste stream é mulo. Ele não entende nada, velho. Mais um round pro Imperial aí, velho. Nossa, é porque... Caramba, galera. Entenda como é que tem que rolar aqui. Rotação. Por que que tira a cara? Por que que não bota a cara? Eu tentando explicar. Eu já desisti disso há muito tempo. Cara, velho. E tá com carinha. E tá com carinha. Exato, velho. O aprendizado morreu na era do entretenimento. O J vai se smocar, né? Você vai tomar uma zack? Cara. Opa, gastou. Olha, essa smoke eu sei fazer, hein, Michel? Segurar ali, a do bomb. Olha lá. Só que essa bala eu já não ia acertar. 4x12, o turno também pegou o Bolt. Olha o Vini com a mirinha de Valorante. Cara, sem tempo, Michel. Sem tempo, irmão. Mano, pra quem não tá lendo o rolê da mirinha de Valorante, ué, meta total no Valorante. Plantão, é que é retake, é full retake. Tem que ir, né? Aqui tem que ir. Os caras de Imperialante não tem mais nenhuma bomba pra ela tentar dar uma atrasada no retake, ué. Olha lá. O Fênix, Vinão, Boltão, 2x2, Valenvini. Só o Shell tem kit. Olha a marotada do Vinão. Que qualidade, mano. Passou pro... Já, já foi, já foi. Tem que estar taruga aí, meu. Já foi, já foi, já foi. O Raidazo do Imperial aqui, viu, velho? É o Exit só no B. E o Jota chegou pra ajudar. Vamos entrando lá, ó. Morreu o Jota. E aqui acabou. Morreu todo mundo. Aqui acabou. Morreu todo mundo. Aqui acabou. O Shell tomou o frag proibido. Jota morreu na rotação. Pode tocar, síndico. Pode tocar. Pode tocar. Tá, eu tô falando é a toalha? Eu sou o isco de tomar hate aqui em 0-0-0. Peço dois rounds, trago um. Agora está na hora de vocês ajudar. Ajudar, então empurra. Estamos ajudando. O Imperial, empurra. Quem está torcendo o filme Imperial? Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Shell. Hum, esse tiro. Olha o Exit. Não olharam o Exit no carro. Exit. Meu Deus. Matou todo mundo. Mas olha aí, 2x2. É round, é round. A B da Imperial. E é Fallen e é Fer. E Fallen e Fer tinha sobrado 2x5. Aqui a gente está vendo um 2x5 do Fallen e o Fer contra Turtle e Wood. Que dupla para cada lado, hein? Duas flash no MIBR, mano. Tem smoke? Não tem smoke o time do MIBR. Só duas flash mesmo. Ai. Ai. Meu Deus. Fallen. Por que Fallen? Ué? Perdeu? Ué, mano. Nossa, é puto. Aqui tem jogo. Posão B do MIBR. Ó. Caiu o Fer. Virou da flash. Segurou legal o Exit. Vai. Queimou o Vini. Está tudo na mão do Exit. Uma kill para ele. O Vini devolve. O Vini não. O Vini. O cameraman. Alô, motorista. Porra, o cameraman. E vai ser 2x2 bom na plantada B. É round. Está na mão do Fênix. Ele tem estrela. Ele tem estrela. Olha o Fênix. Eu falo para você. Mas ele foi muito ligeiro. Ele se... Foi. Ele botou num off... Adiantou, mano. Ele botou num off angle ainda, Tigrão. Porque normalmente o cara fica de cima ali, né? Acabou. Ele acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo. E aí, lembra, lembra que quando a Imperial foi campeã agora do campeonato proibido, o Fallen virou e falou, olha o Fênix salvando nós, né? E está aí de novo o homem, velho. O homem tem estrela. 4. Molotov, HE. Turtle. Segura o primeiro. Aqui tem jogo. Aqui tem jogo. Voltalha. Cai o Voltalha. O Fallen devolve. O Ud. É 2x3. O Vini. Pode acabar. J. Acabou de salvar o Ud ao matar o Boltz. É 2x2. Exite. Tchelo. Meu amigo. AC4. Vem para o bombear. Plantada. Situação difícil. Hum. Olha o Tchelo chegando bem. Aí o Fallen vai para a varanda. Os dois plantem para a varanda. Os dois na varanda. E os dois sem kit. E os dois pelo fundo, né? Dois pelo fundo e dois pela varanda. Tem Molotov. Para isolar a varanda tem Smoke. Para fazer aí a Smoke na C4. O Fallen está com ela. Faz a Smoke para a passagem. O Fallen... Caralho. O Fallen se joga. O Fallen está louco. Vai fazer o cano. Ele vai passar a Smoke dos caras. O Fallen está maluco. Que bonito. Que bonito. O Fallen está maluco. O Fallen está maluco. Que lindo. Que bonito. Meu amigo. A Imperial está na IEM Dallas 2022. Que bonito, mano. Linde jogo 2x1 Imperial, mano. Aí sim, velho. Que da hora. Pode comemorar, velho. Pode comemorar aí o torcedor da...